Quer andar aqui fora não? Um pouquinho? Vem! Vem por fora, né? Olha lá! Vem! Vem! Vem, papai! Vem! Vem! Vem, papai! Vem! Vem, filho, papai! Vai ter! Vem! Vem! Vem, vem! 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 Ó, tchau! Tchau! Vem, amor! Puxa ela! Vem, amor! Vem, papai! Agarrou aí? O carro tá agarrado? Vem! Vem, papai! Vem! Ela só cai pra trás! Ela vai empurrando! Você não é caranguejo! Você tem que andar pra frente! Vem pra cázinho! Vem! 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 Arrastando o pezinho! Vem! 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 Vem, amor! Vem pra ir pra frente! Vem pra trás! 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 Vem! É! Vem pra trás! Ai! Olha aqui a caneta, toma, 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 toma aqui, toma, vem, vem filha, vem, vem amor. Vem, toma a canetinha, vem, eita, vem meu amor, vem, vem. Vem, vem, que bichinho mais lindo, cadê o bichinho de papai? Toma bichinho, vem, toma bichinho, vem aqui, vem. Vem, vem filha, vem, vem. Vem, pssiu, 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 detê vem, vem, vem. Vem amor, vem, você está aqui, vem, só você vem para cá. Vem, vem. Vem. Não sabe ir para trás, Zé. Você é a coisa mais linda, hein? Vem. 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 Na Maiara, vão na Maiara, vamos vamos atrás da Maiara, vamos. Vamos atrás da Mayara, vamos, vem, vamos papai atrás da Mayara, vamos, 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 vem papai, vem, 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 vem filha, vem, quer não, quer não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.